Nós não vamos ter dinheiro para pagar aos aposentados. Essa é a verdade. Se o argumento é o Estado não terá dinheiro para pagar, é um argumento técnico, como é que o Estado tem tanto dinheiro para enfiar no Senado e na Câmara de Deputados se ele não vai ter o dinheiro? Ou seja, o único dinheiro que ele não vai ter é para pagar os trabalhadores, mas o dinheiro para deputados e o dinheiro para os projetos ele tem. Então, que dinheiro é esse? Por que nós estamos fazendo a reforma da Previdência agora? Para prevenir o futuro. Eles não estão mexendo na aposentadoria do Parlamento, não estão mexendo no Judiciário, não estão mexendo no Ministério Público, não estão mexendo nas carreiras de Estado. E as pessoas dizem um pouco isso, ah, o governo quer que você trabalhe até morrer, não é verdade. O trabalhador rural do semiárido nordestino não vive 65 anos. Então, eu sou um engravatado, trabalho num escritório com ar-condicionado, minha expectativa de vida vai para 80 anos. E o meu compatriota, que é servente de pedreiro. Ninguém sabe o que vem por aí. Você sabe que eu ouso dizer que o motorista de um jornalista desse, de um apresentador de televisão, paga mais impostos do que o próprio apresentador do que ele ganha no final do mês. O trabalhador que dirige paga mais impostos do que quem ganha. O que ocorre é que as contas públicas crescem de uma tal maneira que você começa a ter prejuízos. Eu trabalho há 40 anos, mais ou menos. Cadê o dinheiro? Ah, mas o empregador não recolheu. O que eu conheço? Quem vai sofrer uma pequena consequência? Como é que eu posso ter um motorista de ônibus contratado por uma empresa aos 65 anos de idade? Como é que eu vou ter, e eu estou falando um motorista de ônibus, imagine um pedreiro, um pedreiro construindo um edifício com 65 anos de idade. Nenhuma empresa quer. Vai ter que fazer uma chamada previdência complementar. Ou seja, eu vou ter que tirar, eu ganho 30 mil. Eu vou ter que tirar, sei lá, 500 reais por mês do meu bolso, vou depositar numa previdência complementar, e lá pra frente me aposento. Então, por trás de todo esse modelo da reforma da previdência, tem o compromisso do governo Temer com os grandes bancos que trabalham com fundos de previdência para jogar o dinheiro do povo brasileiro nas mãos desse fundo. E a previdência, ela se extingue, e principalmente os pobres perdem o acesso ao mínimo que ele precisa para sobreviver. Isso aqui é uma besteira que eu vou falar, mas eu vou falar. Mas vamos admitir que dizem que o ser humano vai viver 120 anos. Dizem. Não quer dizer que isso pode acontecer. O senhor Michel Temer se aposentou com 55 anos. Vamos ter clareza, Brasil. Até mais, não sei, mas vamos admitir que o ser humano vive há 120 anos. O que vai acontecer? Mas pelo jeito, pelo andar da atual previdência, todos nós, homens e mulheres, vamos trabalhar até o dia da morte. Se morrer no meio da manhã, vai perdendo meio dia de trabalho. Se percebe que você vai ter que fazer uma nova programação previdenciária. Por que juízes e promotores se aposentam ganhando quase 10 vezes mais que o teto dos mortais comuns? Eu quero registrar muito fortemente, eu sigo, que este projeto de previdência não alcança os mais pobres. A reforma da previdência, temos descortâncias de fundo nisso. Os dados apontam que, olha, essa reforma da previdência atinge os pobres. Ela não atinge o conjunto das pessoas. A dívida previdenciária, o déficit previdenciário é de 189 bilhões de reais. A reforma da previdência bate um dado que a soma das dívidas das empresas com a previdência chega a casa de 426 bilhões de reais, três vezes mais do que o déficit? É isso, exatamente. Aí eu pergunto, por que não se cobra essa dívida, doutor Del Monte? Uma delas é a JBS, a outra o Bradesco e assim por diante. Nós não vamos ter dinheiro para pagar aos aposentados, essa é a verdade. Ah, mas o Estado agora não tem dinheiro para devolver todo o dinheiro que você gastou. Arruma. Se você pedir dinheiro emprestado num banco, e na hora de pagar você chega lá e fala assim, ah, mas agora eu não tenho dinheiro, o que o banco vai falar? Ah, tudo bem, mas vamos fazer uma reforma da previdência para você não pagar. Claro que não, pô. Essa é a verdade. Essa reforma que se discute hoje no Congresso, não passa de uma manobra para jogar a conta sobre os mortais comuns, repito, aqueles que pagam impostos. Nós não vamos ter dinheiro para pagar. A mala com 500 mil reais em propina entregue a Rocha Loures era para o presidente Temer. Como é que é? É o revólver da fortuna. Você vai ter 500 mil reais por semana da propina sua e do Michel Temer. Mas então vamos fazer isso para 25 anos. Notas de 10 e notas de 50. Tem como fazer um contrato para 25 anos? Ele falou, não, 25 anos eu já estou estudando, vamos fazer para 30 anos. Aqui, aê, notas de 10 e notas de 50. São 150 notas de 10 e de 50. Ele falou. Ele falou. Eu peguei e falei, pô, isso aí é uma aposentadoria para o Michel. Quando se mostra uma mala filmada de dinheiro, num caso flagrante corrupção, o que se diz? É apenas uma mala. Quantas malas são necessárias para caracterizar alguém como um canalha? Eu vou passar um dinheiro para você. Ganhei 50. Ganhei 50. Ganhei 50. Tchau, presidente. Tchau. Prazer em vê-lo.